Acedor, vamos ao pulo de partida, décimo primeiro páreo, atenção, foi dada a partida para o décimo primeiro páreo, sobrou para a última colocação, número 5, Acedor, toma a ponta fatal, bolo, livra um corpo inteiro de vantagem, um de luz, Dom Bizarro passou para segundo, cabeça, hard choice em terceiro, avança, tenta a segunda, em quarto por dentro vai atuando o Vistaço, Acedor em quinto, em sexto junto aos paus o Nortenho, na última colocação vai atuando o Egmont, os animais vão terminar a reta oposta, vão entrar pela variante, o ponteiro é o Fatal Bull, um corpo inteiro, hard choice avança lá por fora, pelo meio vai atuando o Dom Bizarro, cruzaram a seta dos 700 finais, na ponta Fatal Bull lá por fora, hard choice em segundo, Dom Bizarro avança novamente por dentro na luta pela segunda colocação, em quarto aberto vai melhorando Acedor, em quinto vai atuando o Vistaço, vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e entram pela reta final o ponteiro é o Fatal Bull, ele mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem, Dom Bizarro em segundo, hard choice em terceiro pelos paus vai melhorando o Vistaço, cruzaram a seta dos 300 metros finais, o ponteiro lá por dentro é o Fatal Bull, ganhando o terreno o Vistaço passou para segundo, avança cá por fora o competidor Nortenho na luta pela terceira colocação, o Vistaço carrega para cima do Fatal Bull e o Nortenho vem voando baixo o Nortenho avança por fora, dominou, cruzam a faixa final, primeiro Nortenho, segundo Vistaço, depois número 7, Fatal Bull até os demais, vamos aguardar o placar Obrigada! Obrigado.